E olha turma, dois homens foram presos hoje de madrugada pela polícia ambiental com 137 quilos de carne de capivara em Pauliceia. É pra acabar, né? Eles foram flagrados às margens do rio Paraná. O motorista que dirigiu o carro tentou fugir, mas foi abordado. Foram encontradas então armas de fogo, munições, várias facas, machadinha, inclusive sacos plásticos com a carne picada de capivara. Eles foram levados para a delegacia e irão responder por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. A multa por matar animal da fauna silvestre nativa foi de 137 mil reais. Os objetos foram apreendidos e a carne foi destinada para o aterro sanitário, claro, por ser imprópria para o consumo.